Na verdade amiga, com ele o couro come Se tem briga, vou é fone, mas o beijo é solução Eu não imagino um moleque, tô contra a louca Dançando com pouca roupa, é muito pro meu coração Adoro quando você tá com o corte do jaca, só pra ser leventinha Corazinho pra trás de rolê na favela com a sua princesinha É o casal bravo passando e as novinhas bolando Pode olhar, pode secar, tô nem ligando Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem, é uma viagem Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem, é uma viagem Faz a cruzada, rabisca pro lado, faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado e dá beijinho no brinho Faz a cruzada, rabisca pro lado, faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado, dá beijinho no brinho Na verdade amiga, com ele o couro corre Se tem briga voa o iPhone, mas o beijo é a solução Eu não imagino um moleque, tô contra louca Dançando com pouca roupa, é muito pro meu coração Adoro quando você tá com o corte do jaca, só pra ser leventinha Fora a ziva atrás de rolê na favela com a sua princesinha É um casal bravo passando e as novinhas bolando Pode olhar, pode secar, tô nem ligando Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem, é uma viagem Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem, é uma viagem Faz a cruzada, rabisca pro lado, faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado e dá beijinho no brinho Faz a cruzada, rabisca pro lado, faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado, beijinho no brinho